Amém, ele vem sendo uma bota Com a sua camisa toda, vou parar na voz Sendo as coisas decoradas, ninguém se mete Ele é o valor da internet Conheço todas as competências, é popular Na hora do robôs, o reino pode tomar Trabalha com desenho, é difícil, o ar Só a realidade da realidade da nossa parte Você é muito foda, eu quero ser 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 Lá vem ele descendo a uma moça Com a sua camisa toda, vou parar na voz Sendo as coisas decoradas, ninguém se mete Ele é o foda da internet Conheço todas as competências, é popular Na hora do robôs, o reino pode tomar Trabalha com desenho, é difícil, o ar Você é muito foda, eu quero ser Você é muito foda, eu quero ser Você é muito foda, você é muito foda, eu quero ser 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 Eu quero ser Eu quero ser